Minha paixão, eu vejo coisas em você que as pessoas que te veem não fazem ideia. Eu gosto tanto de você, pela sua boca, pelo jeitinho lindo que você fala, pela forma carinhosa que me trata, por como a gente se ajeita e se aconchega tão bem um no outro. Gosto da sua forma de interpretar as coisas, da forma que você sorri das coisas bobas que eu digo nas minhas mensagens, que eu faço com todo carinho pra você. Não tem nada de muita importância, aparentemente, se a gente olhar pelos olhos de outra pessoa, mas nós dois temos uma singularidade tão grande que ao mesmo tempo que somos iguais, também somos muito diferentes. Por isso, a gente se completa, não é mesmo? Eu te amo, é muito bom amar você. Você chegou no momento em que eu tinha desistido de deixar meu coração aberto. Você chegou quando eu não estava esperando nada. E mesmo sem expectativa, você, meu bem, se superou, hein? Você chegou fazendo meu coração achar que vale a pena amar de novo. E por mais que eu tenha medo do que esse sentimento crescendo no meu peito pode causar, eu estou entregue em suas mãos. Porque com você tudo parece tão leve, com você é como se eu não precisasse ter medo de ser verdadeiramente quem eu sou. Por isso eu te amo tanto. Amo quem você é. Eu amo e por isso eu vejo tudo o que brilha em você. Vale ouro, meu bem. O seu carinho vale ouro. Você tem uma inteligência. Tão... Você é tão, sabe, tão sapiente. Palavra feia, né, pra dizer, mas o significado é inteligência. Inteligente, né? Meu bem, você é tão meiga. Seu jeitinho carinhoso, gostoso de ser. Nós dois podemos nos encontrar em um abraço. Concorda? Eu adoro você, meu bem. E gosto tanto do jeitinho que a gente se ama. Gosto tanto, minha vida. De ter você comigo ao meu lado. Eu gosto tanto de você. Por isso eu olho e vejo. Vejo tudo de bom que pode acontecer na nossa vida. Juntos, nunca separados. Portanto, meu amor, eu te amo de um jeito que não sei explicar. Eu amo você do jeitinho que você é, meu bem. Sou apaixonado, meu amor. Se tem um homem que tem que agradecer todos os dias a Deus, sou eu, por ter uma mulher tão incrível ao meu lado. Eu agradeço ao meu lado. Eu agradeço a Deus. Você sabe o quanto eu sou feliz. Você realmente conseguiu me mostrar que nem tudo era do jeito que a gente esperava que sempre fosse. Você realmente entrou na minha vida para fazer a diferença. E eu te agradeço, meu bem, muito por isso. Porque eu olho pra você e vejo mais do que uma bela mulher. Eu vejo um coração carente, um coração apaixonado. Eu vejo o quanto eu preciso de você. Preciso muito, meu bem, do seu abraço, do seu carinho, do seu dengo, do seu chamego. Eu só sou feliz com você e muito feliz. Feliz demais da conta. Eu quero, meu bem, que tudo o resto vá pra lá. Só quero que você fique cá comigo. Nada mais importa, entendeu? Só você. Como todos vivem pensando em encontrar o amor. Eu tive esse prazer. De ter visto você. Você pra sempre. Ao meu lado. E não importa mais nada, meu bem. Porque pode existir milhares de formas de se dizer o que é o amor. Por aí, sabe? Mas eu só sei que você chegou e ficou. Por isso eu tento te explicar que eu olho pra você e vejo muito mais do que os olhos podem ver. Eu te amo, meu bem. Te amo muito. E por toda a vida eu serei esse homem apaixonado. Apaixonado demais. Porque com você, meu bem, eu sei que o amor é capaz de fazer de nós dois sonhadores. O desejo de que um dia a gente já possa viver eternamente apaixonados. Meu bem, meu bem, eu não sei mais como encontrar forças pra viver longe de você. Isso eu não quero. Porque eu amo tudo em você e pra viver é só com o seu carinho. Eu amo o jeito que você vê as coisas, a vida. Eu amo como você me olha. Eu amo o jeitinho de você sorrir e de mexer no cabelo. Eu amo o jeito que você se veste. Eu amo o seu sotaque. Eu amo o seu jeitinho de beijar também. Eu amo a cor dos seus olhos. Eu amo o formato da sua boca. Eu amo até o som da sua respiração. Eu amo o jeito que você vê o mundo. Eu amo a sua risada. Eu amo o seu corpo. Eu amo o jeito que você tem fome o tempo todo, hein? Eu amo quando você me vê, me diz que ama. Eu amo o seu cabelo, o seu perfume. Eu amo pegar você de jeito. Eu amo quando você fica horas falando comigo. Eu amo o seu jeitinho gostoso. Eu amo ser seu namorado, seu amado e seu amigo. Eu amo o seu respeito e respeito o seu jeitinho de ser. Eu amo o seu bom humor e até sua TPM. Eu amo, meu bem, principalmente os seus defeitos. Eu amo você mais tanto que eu faria de tudo pra te ter. Sempre ao meu lado, meu amor, eu amo tanto, meu bem, eu me apaixonei por você. Não tinha como negar, não tinha nenhum argumento possível pra mim não querer pensar em você o tempo todo. Me desculpa, meu bem, mas não aguentei tamanha beleza que é o seu sorriso, não. Tudo em você me hipnotizou, me deixou assim, apaixonado por você, meu bem. Meu estômago chega e revira, esse amor que virou paixão é um romance, é um amor, o mesmo amor, amor, quatro palavrinhas, quatro letras, né? E um sentimento tão poderoso, amor é assim, que eu vivo por você e você por mim. Portanto, meu amor, esse sou eu, um homem que você despertou as coisas mais lindas do mundo, do mundo todo. Por isso, meu bem, recebo o meu carinho, o meu abraço, o meu denguinho apaixonado, do seu mineirinho. Olha quanta rima, né? O seu poeta de amor. Não se esqueça de conferir sua inscrição, meu bem, deixar o seu joinha e abrir seu coração nos comentários. Beijão bem gostoso e apaixonado. Escuta, meu bem, antes de terminar essa declaração, saiba que você é muito mais do que as pessoas podem enxergar. Você é capaz de ir muito além do que você mesma pensa sobre você. Você tem uma força tamanha, um coração tão lindo, uma mulher tão inteligente, tão capaz, tão verdadeira, Que todos os seus sonhos, meu bem, não tenham dúvidas nenhuma, serão realizados. Porque você, além de linda, gata gostosa, mulherão danada de bom, mulherão da porra, viu? Ou de acho, você, meu bem, é muito mais que especial. Beijão, tá? Beijo bem gostoso, de boca, de língua, aquele beijo de desencupir pia. Arrancar suspiros do seu poeta de amor, do seu mineirinho, apaixonado por você, meu bem. Te amo tanto. Tchau. Tchau. Tchau.